Enfim, saiu, demorou porque precisava da terra para complementar os canteiros, por fim chegou e as crianças plantaram, nós tivemos a doação das mudas pelo clube Santa Mônica e as plantinhas estão crescendo bem, vamos ver se depois fazemos uma foto lá. Agora então de tempo em tempo, como eu dizia antes para Adair, de tempo em tempo a gente vai fazer a colheita e aí o replantio, preparar os canteiros, quem sabe combinar a mesma data, onde a gente busca as mudas lá no clube Santa Mônica que serve para, que fornece para a escola municipal e também para o semeio. Que tipo de mudas eles fornecem? Eles fornecem de tudo, alface, rabanete, temperos, repolho, pepino, tudo. Isso é muito interessante. Então vamos combinar isso.